Oi pessoal, bem-vindos ao Passaporte em Família hoje nós vamos começar o nosso dia em um dos parques da Universal Studios que é o Island of Adventure se você ainda não é inscrito no nosso canal já se inscreve, já ativa os sininhos nas notificações e também já dá um like nesse vídeo e só para lembrar vocês, toda a playlist até agora dos nossos vídeos de Orlando vai estar aqui na descrição do vídeo e para você também que tem endereço em adquirir o nosso e-book onde nós ajudamos você a fazer tão sonhada a viagem com a sua família, de uma forma econômica também entre em contato com a gente através do nosso e-mail que está aqui na descrição do vídeo e se você ainda não me segue no Instagram nos siga lá, arroba Passaporte em Família aqui na Universal tem essas esteiras que te ajudam a dar uma descansadinha no pé para você chegar até a área ali que eles... olha só a bolsa e chegando aqui na Universal, nos parques da Universal antes mesmo de você chegar em um dos parques você passa pelo Ciro Walk o Ciro Walk é um centro de entretenimento da Universal onde tem também muitas lojas e restaurantes aqui no Ciro Walk a gente tem alguns restaurantes, ó como Hard Rock Café e a fantástica fábrica de chocolate a aventura começa, certo? começa mesmo começa mesmo porque aqui o parque tem atrações mais radicais que o estúdio Universal, né? aham aqui tem King Kong tem toda a parte do Harry Potter Incrível Hulk Incrível Hulk Velocicoaster Velocicoaster ou seja, a parte do Jurassic Park também está aqui com certeza vai ter muita diversão nesse vídeo Bem, gente, mais uma vez eu estou aqui sentadinha segurando as mochilas porque o Bruno e a Alicia foram na Montanha-Russa do Hulk e eu não tenho coragem mesmo eu sou medrosa mesmo eu sou frouxa e não vou tenho receio sei que não vai acontecer nada mas não gosto não é minha vibe ó o barulho e eles foram é uma atração que está só com 10 minutinhos de fila então eles já vão abrir o parque nessa atração do Hulk depois eu filmo pra vocês aí a reação deles infelizmente não pode levar a GoPro então não tem como filmar eles não deixam passa aqui pertinho, gente e pertinho de novo mas depois eu mostro pra vocês a reação deles e aí, gente, o que vocês acharam? maravilhoso muito forte a tira estava rápida mas ele é muito forte parece que a cabeça do lado com as duas vezes porque gira muito, né? mas é muito legal a Alicia ficou chateada que ela que é tão forte que ela parece que é rápida então deve ser um minuto de volta assim, mais ou menos só que vocês viram as patas de ponta cabeça aqui, a tira pra lá muito bom ó, está saindo uma aí olha o barulho ela é muito rápida, né? é, acho que é essa mesmo que está dando na volta aí, não é? é ela é muito rápida oi? aí você vai de novo tem medo, né? tem a atração tem uma uma historiezinha essa aqui, qual que é? você entra e você à medida que você vai andando você vai sofrendo transformações com o raio gama, né? e aí o final depois que você está sentado e sai nesse turno que está aqui em cima é como se você tivesse recebido totalmente o raio gama e transformou no Hulk naquele momento então você ouve até o né? do Hulk característico enquanto você sai e aí é só pauleira tem a montanha do Hulk a montanha russa do Hulk que a gente está vendo aqui essa área é a área dos super-heróis, né Mark? isso então aqui também tem a atração do Homem-Aranha às vezes tem alguns personagens que aparecem aqui para o Tiratórios a gente pode olhar ali em cima o Quarteto Fantástico Wolverine na frente Wolverine na frente tem o Homem-Aranha que é uma atração muito legal, né? essa sedice aqui é para salvar caso alguém caia da montanha-russa? não, não na verdade esse cai o objeto ah tá porque vai adiantar nada não vai adiantar nada ah tá olha só essa área aqui todas os super-heróis como a gente tinha falado olha o professor Xavier ali na frente o professor Xavier mas não baseado nos filmes ela é baseada nos quadrinhos né? então você vê realmente a reprodução do que está nos quadrinhos olha o professor Xavier aqui Wolverine um pouquinho mais para frente tá vendo ali? aí você tem aqui o rei do crime se não me engano o duende verde soltando ali suas armas ali conta quem? provavelmente o Spider-Man o Homem-Aranha que é uma atração que a gente vai uma atração muito boa de simulação não pode filmar infelizmente mas a gente bota a reação para vocês depois só uma só uma curiosidade né? o cara o cara que desenhou fez os desenhos dos super-heróis enfim de quem está aqui no parque ele sempre deixa a assinatura dele em todos os desenhos então por exemplo ali no Wolverine ali no pé dele você pode ver o nome dele era alguma coisa eu não lembro o nome do cara agora mas eu só sei que ele deixa sempre a assinatura dele meio que escondida em todos os desenhos olha que legal eu não sabia é no Homem-Aranha também tem então assim é até legal você vir aqui e ir brincando de achar a assinatura do cara mas é bem legal depois eu vou pesquisar o nome dele e eu coloco aqui na descrição para vocês uma das mesas de reportagem aqui do Clarim o jornal cenário das histórias do Homem-Aranha esse aqui é o modelo do carrinho que a gente vai lá dentro da atração do Homem-Aranha bem menina animada para lá do Homem-Aranha do Homem-Aranha O que é isso? 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 Como sempre né? A saída né Marvel? Uma lojinha... Uma lojinha com produtos né... Características do Spider e da Marvel. Tem muita gente com esse tipo de Blues de Frio né? Aí tem outra que é bem Spider mesmo né? Aquele fanático que fica doido aqui né? É muito legal o brinquedo gente! Vale super a pena! É como se o Homem-Aranha estivesse te defendendo dos vilões pelas ruas de Nova York. É muito legalzinho, é muito real né? É muito bem feito né? Apesar de você saber que é desenho digamos assim né? É como se fosse desenho né? Mas é muito legal! Nossa é muito legal! Muito legal a velocidade... Você sente a água caindo... Sente a água, sente o calor... Sente o fogo... Nossa é muito legal! Você gostou Alice? Gostei! Eu não lembro aqui nada! Ah! Fico com medo! Aham! Você vai no Hulk não tem medo! Você vai aqui só tem medo! Aham! Olha essa é uma caneca bonita hein! É bem bonita essa! Nossa que legal hein! Bonita é ela! E ela em alto relevo! Dá vontade de levar né? Dá vontade de levar! Bonita! O time do Venom né? O dois saiu agora a pouco né? Música E ali ó... Acabaram de chegar a Tempestade e a Vampira Elas estão tirando foto aqui com a galera Daqui a pouco tem mais! E aqui ó... Nós demos o Wolverine A gente tirou inclusive uma fotinha com ele Depois a gente coloca aqui no cantinho Pra vocês verem a nossa foto Bem simpático e ainda falou português com a gente Música Música Aqui a gente está começando a entrar na parte do parque Que é de brinquedos com água né? Então aqui a gente já começa a ver um pouquinho ó E ali na frente tem mais brinquedos com água ainda Dessa vez a gente não vai Porque está inverno Tudo bem que hoje está um dia mais quentinho Mas... A gente não está afim de se molhar Bem vindos a Jurassic Park Música Temos o carro aqui ó... Com o dinossauro replicando a cena aí do primeiro filme Muito idêntico né? Nós estamos aqui na área do Jurassic Park Aqui já tem uma parte que você pode comer né? Restaurante Ali na frente a gente tem um outro brinquedo Uma outra atração... Alícia sai daí! Ah eu pensei que ela fosse se molhar inteira Qual agora gente? A gente está indo em alguma coisa Adventure... River Adventure Do... Jurassic Park Pelo que eu entendi Pelo que eu pesquisei Um brinquedinho bem tranquilinho Como se você estivesse passando lá pela ilha e tal E de repente ele cai E pode acontecer de se molhar inteiro Vamos ver... Se a gente for na frente eu acho que... É... Tem chance E aí Amandinha? Não sei pra que que eu invento de ir nessas coisas cara Ah mas isso deve ser legal ó... Ah... Resorts... Next boat... No... 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 Não sei... Não sei... Não sei... Não sei... Giants... All the leaders... Welcome... To Jurassic Park Ah... á Uma��... O filme... Do... O filme... O filme... O filme... O filme... O filme... O filme... Do... Sciambeira... Manifluhente... T representation magos al... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?